Só uma denúncia gravíssima, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós recebemos a denúncia da dona Hélida Cristina Alves Correia, a mãe de um adolescente de 13 anos, da cidade de Anaporuz. No dia 1º de maio, numa festa na casa da prefeita, essa adolescente foi acusada de roubar, de furtar três celulares. É o absurdo dos absurdos. E o constrangimento que essa adolescente está sofrendo, que a família está sofrendo, inclusive até com medo e atentar a sua integridade física. Recebemos essa denúncia, vamos protocolar a denúncia de forma oficial na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, da qual faço parte, da qual sou presidente. E é inadmissível a pressão psicológica que essa adolescente está sofrendo na cidade de Anaporuz. E nós não vamos admitir. Vamos protocolar de forma oficial na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, vamos ouvir a mãe da adolescente, vamos até a cidade de Anaporuz para ouvir também a adolescente, e vamos acionar o Ministério Público para que possa tomar a frente dessa investigação. E é inadmissível que uma criança de 13 anos seja acusada do furto de três celulares e a pressão psicológica em cima da família e em cima dessa adolescente. Nós não vamos permitir. Eu quero dizer para a dona Hélida Cristina, a mãe da adolescente, e para a sua filha, que a senhora não está sozinha. Já estou dando ciência à Assembleia Legislativa, ao presidente desta casa, a todos os deputados estaduais e à Comissão de Direitos Humanos. E vamos tomar as devidas providências e acionar também o Ministério Público. A cidade de Anaporuz não está sozinha e essa família também tem amparo, a partir de agora, com a Assembleia Legislativa, com o deputado Elton e com a Comissão de Direitos Humanos desta casa. É o que tinha para o momento, senhor presidente. Que Deus abençoe a todos. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Obrigado.